Faço que a vacinação ganha força, Campo Grande vem retornando às suas atividades e isso é motivo de festa. Por falar em festa, começou ontem o Festival Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande. E é isso mesmo, pessoal, são 90 pontos da cidade para você descobrir nesse Festival Gastronômico. São bares, restaurantes com músicos de renome, gente. É uma grande festa realmente para você participar e você não pode perder. Afinal, quanto tempo a gente ficou esperando para sair da toca nessa pandemia, né, pessoal? Então, aproveite. Esse é um momento muito importante, é uma sinalização de um passo muito grande para a retomada da economia, porque o setor musical e gastronômico sofreu muito durante a pandemia da Covid-19, porque muitos bares, restaurantes ficaram impossibilitados de abrir, músicos ficaram vetados aí de fazerem shows e eles sofreram bastante com isso. E agora chegou o momento de prestigiarmos o trabalho dessas pessoas e realmente está sensacional, pessoal. São vários autores muito bons, que a gente adora, que estarão participando aí desse festival. E para essa grande festa foi injetado um grande quantitativo aí na economia da capital. 350 músicos foram contratados com salário de até 2 mil reais. Então, assim, é uma oportunidade para a gente fazer uma grande festa e retomar aí, dar uma movimentada no setor da gastronomia e também da cultura. Mais informações, mais detalhes de onde acontece, de quais pontos estarão, quais bares e restaurantes estarão participando, você pode conferir lá no nosso portal. Então, entre no nosso site e confira tudo o que você precisa saber sobre esse festival, pessoal. Até logo!